Fala aí meus queridos e minhas queridas, e aí tudo bem com vocês? Estou chegando mais uma vez e te pedindo para você se inscrever no nosso canal, caso ainda não for inscrito, aproveita também para dar o seu like, o seu joinha, ativar o sininho para ser notificado em cada vídeo novo. Feito isso, vamos então para o próximo vídeo do nosso canal. Olha, o Entredom é quase uma entidade do Big Brother Brasil, o termo é usado para caracterizar momentos mais quentes de pegação entre os participantes da casa, no entanto a formação de casais deixou de ser uma estratégia de jogo para muitos que preferem não se envolver romanticamente com os colegas de confinamento. Na madrugada desta quarta-feira, Eliezer e Maria ressuscitaram a antiga tradição. Os dois decidiram deitar juntos na mesma cama do quarto Lollipop e trocaram carícias que logo evoluíram para beijos e amassos mais quentes. As câmeras noturnas do reality flagraram movimentos intensos embaixo do famoso Entredom. A ação entre os brothers foi tanta que acabou acordando outros colegas que tentavam dormir no mesmo quarto. Vini, que estava na cama ao lado, logo acordou e fez questão de ficar assistindo a situação e gesticulando de forma cômica. A dançarina Bruna, que dormia no chão, próxima à cama de Elie e Maria, também foi acordada com a movimentação no Edredom. Com o fim da pegação, Vini aplaudiu a performance do casal e brincou com os amigos. Aceita uma água? Comentou e tirou risadas dos amigos. Quere que eu vá buscar camisinha no confessionário? Perguntou. O cearese continuou brincando e declarou. Não, ninguém viu. Vocês descratinhos. Uma pornografia acontecendo no meu lado. Uma esculambação da peste. A pessoa estava rezando um pai nosso e ouvindo um gemido. Perdi minha oração todinha. Comecei rezando um pai nosso e terminei na ave maria. Bruna também entrou na brincadeira e afirmou que achou a situação muito engraçada. Eu não sabia do que eu ria mais. Se era dos dois ou do Vini tossindo a cada cinco minutos, disse a dançarina. A trilha sonora da pegação deles foi minha tosse. Eu aqui me engasgando de catarro e eles de outra coisa. Soltou Vini. Pois é, estamos de olho. O Big Brother está dando o que falar. E a qualquer momento a gente volta com mais informações. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.